A beleza vem de dentro Deus te fez para brilhar Você é princesa Única, especial Pérola escolhida Fazendo a diferença Dedicando a vida Para a glória de Deus, Pai Em cada luta que você venceu Que tentou te marcar Não desistiu dos sonhos de Deus Ele te fez quem agora é Um diamante a reluzir Que brilha mais forte do que nunca Amiga, você é Raio de luz Brilhando no coração de Deus Amiga, seu sorriso Só fé Sua vida É exemplo nesse mundo tão perdido Em cada luta que você venceu Que tentou te marcar Não desistir Não desistiu dos sonhos de Deus Ele te fez quem agora é Um diamante a reluzir Que brilha mais forte do que nunca Amiga, você é Amiga, você é Raio de luz Brilha mais forte do que você venceu Brilhando no coração de Deus Amiga, seu sorriso Só fé Só vida Amiga, seu sorriso Exemplo nesse mundo tão perdido Amiga, você é Vitoriosa E hoje celebramos A sua vitória 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 Amiga, você é Vitoriosa E hoje celebramos A sua vitória 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 Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória, vitória Vitória